Queridos amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo do estudo das obras do Espírito Amélia Rodrigues no canal Lições de Amor. Nós estamos nos debruçando primeiramente a obra Primícias do Reino pelo Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este já é o terceiro vídeo do nosso estudo e agora nós propriamente enveredamos pelo começo dessa obra. O primeiro vídeo visou falar da explicação que o próprio médium Divaldo Pereira Franco faz no início da obra a pedido dos benfeitores espirituais para contextualizar essa parceria inesquecível. O segundo vídeo tratou do prólogo escrito pela própria Amélia Rodrigues e hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a parte do livro que antecede o capítulo 1º, intitulado Respingos Históricos. Tenho certeza que não vamos conseguir falar com tanta propriedade de uma forma completamente descolorida e aquém que não substitui nem de longe a leitura da obra. Mas aqui, de uma forma bem limitada, de acordo com as nossas imperfeições, tentaremos pelo menos dar o tom do que em linhas gerais Amélia Rodrigues fala nesta abordagem inicial. Bom, Amélia Rodrigues diz que aquele cenário do cristianismo primitivo é um cenário que foi nascido num berço de sofrimento. E aí nós temos a paixão vindo do verbete patos e nós vamos entender que o povo eleito de Israel, ele sempre passou por muita dor e isso serve para que nós possamos compreender o significado elevado da dor. Passa pela dor aqueles espíritos que já tem robustez moral suficiente para enfrentá-la. A dor, portanto, ela precisa ser ressignificada. A dor é uma importante porta de iluminação. E os hebreus, eles sabiam que esses testemunhos eram enviados por Yavé, pelo Senhor, graças ao fato deles serem o povo eleito. Ou seja, deles já terem uma compreensão mais elevada e mais próxima daquilo que é a indivindade em relação aos povos da antiguidade. Então Amélia Rodrigues vai dizer que a vida do povo de Deus sempre foi uma vida difícil, uma vida de reiteradas fugas, de prisão, de escravidão, da busca pela paz por um local onde eles poderiam reunir a família. Desde os patriarcas, como nós temos sentados no Antigo Testamento, nós temos essa situação. Então o homem sobre a terra sempre veio em busca da procura de Deus, cultuando a natureza, seja esperando por uma situação melhor quando ele poderia confraternizar com a sua família e estendendo os laços dessa fraternidade para toda a humanidade. E especialmente em relação aos hebreus, ao povo da Palestina, eles foram perseguidos, já foram presas de diversos povos diferentes, fazendo da fé espiritual, da fé em Deus, o seu porto seguro, o seu consolo, o seu alento para enfrentar essas provas com coragem. Eles sempre viveram sobre esses berços do monoteísmo, embora estivessem vivendo rodeados por povos politeístas, geralmente materialistas, que não tinham essa visão espiritualista, que não acreditavam em Deus. Desde antes de Cristo, a saga desse povo enfrentou a fúria dos imperadores na figura de César, a figura aqui materialista, de sacrificar o povo, de escravizá-lo com o objetivo de espoliá-lo, de explorá-lo, e com isso, dos ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Embora esse governo tivesse o dever de servir o povo, de assisti-lo nas suas necessidades, nós vemos com o passar do tempo, ao longo da história da sociedade, o quanto que o povo foi desprezado pelos poderes que detinham o poder de mudança, a oportunidade de dar melhor saúde, qualidade de vida e tranquilidade para todas essas pessoas. Então a religião, ela sempre foi um porto seguro, um alento para essas circunstâncias. E em especial, o império de Herodes, por volta de 40 anos antes de Cristo, é o que salta aos olhos. Ele, dissoluto, ambicioso, inclemente, foi o responsável por gerar um esplendor helenista que atingiu o seu tempo áureo. E um de seus filhos, Herodes Antipas, era o César, na época do Cristo. As belezas naturais daquele local, inclusive o lago de Genezaré, o Tiberíades, que estavam imersos numa psicosfera toda especial, eram explorados pelos fariseus e pelos rabinos da época como se fosse um deleite ao seu próprio talante. Desconhecendo, sobretudo, a grande sublimidade espiritual que aquelas terras teriam para receber o Messias. Então, naquela época, o imperador era Herodes Antipas. Para Jerusalém havia sido nomeado um procurador romano, que era Pôncio Pilatos. Tinha também um senador romano, Púlius Lentulus. E naquela época, Israel, além dos essênios, que cultuavam uma vida de retidão, eram celibatários, prezavam pela cordura, pela solidariedade, fraternidade e austeridade dos costumes, nós podíamos dividir as classes sociais em principalmente três. Os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que cultivavam as aparências exteriores, mas que no fundo queriam exercer a sua dominação, principalmente o orgulho, e ter a população sob seu talante. Eram extremamente vaidosos e cultivavam apenas a letra e não a essência dos ensinos. Havia os saduceus, assim chamados porque eram discípulos de sadoc. Os saduceus eram os materialistas na época. Eles acreditavam em Deus, mas acreditavam apenas como uma moeda de troca para conseguirem o que quiserem. Não acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, nem nada do tipo. Portanto, tudo o que eles faziam era para obter bens e vantagens imediatas para a vida terrena. E o povo? O povo que era relegado à miséria, que era desassistido pelos doutores da lei e detentores do poder político da época, e que viviam à sua mercê. Na verdade, eles eram subjugados e acabaram, depois do nascimento do cristianismo e do messianato do Cristo, acabaram tendo na casa do caminho refrigério, consolo, lenitivo, para a sua situação deplorável. Jerusalém tinha um tempo e havia um sumo sacerdote, que era o representante formal e superior dos rabinos. E assim, o poder político e religioso meio que se misturava. O povo aqui é entendido como a fusão dos mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, que na verdade eram desdenhados pelo poder. Os fariseus, afeitos às conveniências políticas da época, tentavam se dar bem com os romanos, só por aparência, a fim de que eles pudessem continuar com o poder. Principalmente após o ano 132 d.C., houve uma grande dissolução e dispersão do povo judeu, um assassinato em massa do povo de Israel, e os poucos que restaram foram completamente dispersos, um povo que jamais sofreu tanto. E é justamente nesse clima de ódio, nessas brigas pelo poder, nesse clima de antifraternidade, que nasce a mensagem cristã. A mensagem que visa mostrar ao povo eleito que havia um reino dos céus imaterial, acima dessas transições, dessa mudança de poder passando de uma mão para a outra, e que acima de todas essas circunstâncias temporárias e fugidias, havia um reino dos céus que deveria ser aguardado por todos os cristãos sinceros, onde as bem-aventuranças e a plenitude interior seriam, enfim, conquistadas pelo povo de Deus. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir. Legenda Adriana Zanotto